Música Participação comunidade e a eleição suco segunda volta menos, também a maioria preocupa o serviço. Eleição líder comunitário primeira volta, nevehalau e a fulangkotuk ba suco fong sanulu, e inclui suco tolu, iha dilarang, comunidade barak magpartisipa tamba eleição, nevehalau e a lorong sabado, maibê iha eleição segunda volta, nevehalau e a segunda, neve, iha suco mandeuana, post-administrativo dongalesu munisipi dili, participação comunidade menos, tamba barak liu, preocupa o serviço. Itu, ah, não é? Quando termina, iha 3 horas, me vem ini proses cotazeng, ala ruma bela, haria deitmo, tete cotazeng necoto, depois, a formatura é tudo, mas, como sejam bem, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, nosem bem-vindos, e que vou botar, tira, 2 horas, a, a lá, a tenei, a da ru, a tenei, a ponta, os seus sugares, a tenei, a tenei, olorong bom, maibê, você, aue, a tenei, aiertasem, caminidade, a, a, a fazer, a, 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 A gente tem mais uma maneira ou uma maneira que a gente tem que gerar todas as participações que a gente tem que gerar a minha administração. A gente tem que gerar a intolerância de pontos ou o serviço melhor na igreja. A gente tem que ser vencedor. A expectativa não é a minha cara. A gente tem que acumular o voto e a sucumar na minha mãe. E depois a gente tem que gerar a goberna. Então, a gente tem que desenvolver a sucumar na igreja. A gente tem que ganhar a prioridade. A gente tem que ganhar a garantia de que a gente tem que promessa ou a gente tem que promessa. A gente tem que ganhar a esperança de que a gente tem que ganhar a sucumar na minha mãe. A gente tem que ganhar a declaração. A gente tem que ganhar? A gente tem que ganhar dinheiro na�mana. A gente tem que ganhar dinheiro. A gente tem que ganhar dinheiro. A gente tem que ganhar dinheiro em todos os'd mas cab Obrigado por assistir.